Próxima notícia foi dada em primeira mão pela revista Blog Descalada para o Brasil, porque essa notícia caiu no meu colo com cinco minutos de publicada, que o fundador da marca Patagônia entregou a empresa para um fundo que vai administrar a empresa e todos os lucros que a empresa tiver, que é mais ou menos anualmente em torno de 100 milhões de dólares por ano, 500 milhões de reais dos produtos vendos à Patagônia de lucro, tem 500 milhões de dólares. Esses valores serão revertidos em sua totalidade para o combate a aquecimento global, desmatamento, ou seja, causas ecológicas. Duda, como é que você e o pessoal lá do jornal O Eco recebeu essa notícia? Você ficou sabendo essa notícia? Ficou sabendo agora? Como é que você sentiu, um termo bem carioca, o buchicho do impacto dessa notícia? Bom, eu leio o Blog Descalada, eu sou bem informada. Mas eu confesso que quando eu vi, eu lembrei muito daquela história que você conta quando você estava na feira lá nos Estados Unidos, de esporte de aventura. Sim, eu conheci ele. É, onde você contou que, eu não lembro mais, era uma dona lá, poderazona lá. É o seguinte, eu vou contar. Conta que é melhor, por favor. Todos os anos acontecem duas vezes por ano a Aldor Retailer. A Aldor Retailer, ela é uma feira que é a maior feira do continente americano e é a segunda maior feira do mundo que mostra os equipamentos outdoor para a lojista, as pessoas interessadas. Então, ali, não está o público em geral para comprar. Estão as pessoas interessadas no negócio. E essa feira é organizada pela Associação da Indústria dos Esportes Outdoor. Ou seja, pesca, caça, motorhome, trekking, snowboard, esqui, todo mundo faz parte dessa federação. E a presidente dessa federação é escolhida de tempos em tempos. A feira a qual eu fui, foi a edição de inverno, foi em 2020, pouquinho antes da pandemia estourar. E ela mostrou umas imagens, tudo, etc. Ela falou uma linguagem que todo mundo entendia. Que falou o seguinte, olha, estamos tendo aquecimento global. E se não tem neve, não tem negócio. Se não tem natureza, não tem negócio. Não tem motivo da gente estar aqui discutindo planejamento de negócio e ganhar o nosso dinheiro, né? Estava nos Estados Unidos. Ganhar o nosso dinheiro se não tiver natureza. E se alguém não capturou essa dica minha, viu você do agronegócio? Isso é para você também. É, até porque é isso. Se não tem floresta, não tem água, né? Tem aí, a gente pode pegar esse exemplo. Então, eu achei, assim, eu fiquei chocada, menos chocada por ser a Patagônia. Porque a Patagônia, ela é realmente uma empresa que a gente já vê ela investindo em conservação da natureza de uma forma consistente, né? Mas, óbvio, a gente fica sempre chocado de ver um empresário dizer que... Ah, o cara é bilionário. Não, agora eu vou viver uma vida simples e a minha empresa vai abrir aça, salvar o mundo. Exato. Tanto que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem uns exemplos super legais. Por exemplo, para quem não sabe, existe a Fundação Grupo Boticário de Conservação da Natureza. Não lembro mais agora o nome completo. Mas, assim, eles trabalham com uma porcentagem do lucro do Grupo Boticário. Mas, assim, é uma porcentagem. Imagina se o Grupo Boticário virasse e falasse, vamos dar todo o nosso lucro para proteger a natureza. Ia ser um sonho, né? Não sei, não sei. É porque eu tenho uma outra teoria, um exemplo, uma metáfora. Não adianta você colocar todo o dinheiro no mundo mal aplicado, que ele não vai adiantar nada. É isso igual você dar uma nota de 100 reais para uma criança, que ela vai gastar tudo em balinha. É verdade. Mas, assim, realmente foi uma... Essa notícia aí da Patagônia foi um... Acho que é isso, né? Inspirador, né? Porque, cara, a gente está em tempos onde parece que a gente está num eterno Davi Golias. Forças querendo destruir, forças querendo proteger. Então, a gente ter um reforço desse dá um tipo... Sabe? É possível pegar os empresários ricaços e fazê-los nivelar um pouquinho o terreno, sabe? Sim, sim. É assim... Eu quero ver, né? Acontecer. Eu quero anunciar, tudo, não sei o quê. Mas eu quero ver acontecer. Eu, como um grande fã da marca, o pessoal que assiste o papo de redação, até mesmo você aí que está escutando no Spotify também, eu praticamente tenho quase todas as minhas roupas outdoor é Patagônia, por causa disso. Eu compro quando vou na Argentina, quando vou no Chile, ou quando vou nos Estados Unidos. Então, o pessoal até brinca que eu tenho o meu enxoval. foi comprado na Patagônia.